agora a minha dica para você copiar um dvd ou cd de dados ou seja no caso aqui eu vou usar copiar o sistema operacional o windows 7 eu vou usar esse programa aqui crone cd detalhe vou copiar dvd então vou usar esse aqui crone cd vou clicar nele eu vou nessa opção aqui copiar ele tá pedindo para colocar um o dvd dentro coloquei o dvd dentro que contenha o sistema operacional no caso aí ele poderia ser sistema música vídeo qualquer um entra essa janela você vai aqui em próximo aqui pode deixar do jeito que está continuem próximo já está copiando aqui em cima a porcentagem aqui a velocidade em kb é ele é crone cd mas ele ele copia tudo eu vou fazer sem corte que não vai demorar muito aliás 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 essa parte aí e assim que acabar eu vou ter que tirar o dvd e botar um novo e botar um dvd novo para poder ser copiado essa é uma dica para você copiar um dvd e botar um dvd de dados dados quer dizer o sistema operacional windows 7 ou seja você pode fazer uma cópia do seu sistema e antes que ele arranha aí eu dê problema Gostou Gostou Clica aí em gostei vou mostrar aqui é o que ele tá copiando aqui ó o dvd e contém o sistema operacional o windows 7 com todas as versões Gostou está em 38% é o crone cd é excelente para fazer cópia sai perfeita sai perfeita aí você aí não fica não peça os outros para fazer cópia para você não é tão fácil fazer uma cópia Basta ter o Chrono CD instalado aí no seu computador Ultra fácil Pessoa, já percebeu você lá na house pedir para fazer uma cópia? Um amigo, você mesmo faz aí Tanto faz de CD de dados, música ou filme Vai fazer a cópia perfeita Está perto do final Assim que terminar aqui é só colocar o DVD virgem O DVD novo Ele abriu aqui Agora colocar o virgem DVD menos R 4,7 Pronto, já coloquei DVD virgem da marca Elgin Vou clicar aqui Ok Aqui na parte de velocidade Vou colocar oito vezes Que está escrito no DVD recomendado oito vezes Não vou colocar a máxima não Vou clicar aqui Vou clicar aqui Ok E começa a gravação Gravação final agora No caso eu estou copiando o sistema operacional do outro CD Windows 7 Windows 7 Ou seja, você pode copiar qualquer sistema Mas um detalhe Você pode copiar filmes Copiar tudo Você vê escrito ali Você vê escrito ali Chrome CD Mas na realidade ele copia DVD também E no caso agora eu estou copiando o sistema operacional do sistema operacional Windows 7 O clone CD O clone CD é muito difícil dar erro nas gravações Nas cópias Muito difícil Comigo nunca deu Eu disse copiar DVD de dados Mas em geral serve para tudo Ou seja, você comprou um filme aí Copiar ele Apesar que filme tem proteção né Nesse caso aí existe outro programa aí Nesse caso aí Scrone DVD Mas se for um filme já copiar Já passado para um outro DVD Pode tirar uma cópia aqui Ou foto de batizado Que está De amigo Você pode tudo copiar com esse programa aqui Chrome CD Seja CD ou DVD Como vocês estão vendo Estou fazendo na prática mesmo Estou fazendo na prática mesmo Tem um DVD ali dentro Gravando Está em 53% É bem rápido ele copia Está em 71% Essa é uma dica para você fazer cópia De CD ou de DVD No caso aqui Estou copiando CD de dados Ou seja, copiando o sistema operacional Windows 7 Você deve fazer o mesmo aí Com aquele CD Que vem do Você copa na loja Que vem o CD Ou os drives do seu computador Se arranhar Você tem reserva aí Para não ficar na mão depois Essa dica É uma dica simples Mas muitas pessoas Ainda mais que muitos Estão comprando Computador aí Não tem nem ideia Como é que faz uma cópia Que programa que usa E sendo que é simples Por exemplo Esse Chrome DVD aí É um programa pago Mas a pessoa tem 15 21 dias Para usar ele grátis Nesse caso aí Pode usar 21 dias Ele fazendo as suas cópias aí Ou Dar o seu jeito aí De Botar ele funcionar Para sempre Após copiar A cópia completa Vai entrar uma musiquinha Representa que finalizou E com sucesso Agora está na reda final 100% Acabou Só fechar Pronto Essa foi uma dica Para você Fazer cópias De CD ou DVD No caso aqui DVD de dados Obrigado aí Gostou? Comente aí E aí E aí E aí